Promover a integração das escolas da rede municipal das áreas rural e urbana E esse é o principal objetivo da 21ª edição da Fê Rural e 3ª Fê Urbana Que começou ontem e termina amanhã no Parque Centenário A realização é da Secretaria de Educação e Cultura de Montenegro A Fê Rural começou em 1995 em Alfama, no Salão Cruzeiro do Sul Foi a primeira Fê Rural que começou através das exposições dos trabalhos das escolas rurais E pelo terceiro ano se trouxe também envolvendo as escolas urbanas Cada escola trabalha um tema gerador na sua escola E dentro do tema gerador da Secretaria, que é Montenegro, que é educativo Então trabalhos são realizados, a escola inteira se envolve nesse mesmo tema E aí os resultados são apresentados na Fêra Urbana Fê Rural A escola Pedro João Miller mostrou propostas que fizeram a comunidade cuidar ainda mais do colégio Com a participação de pais, alunos e professores Esse projeto que respeita a cuida foi da nossa escola inteira, no caso E daí, de acordo com esse projeto, saíram vários outros projetos O nosso, por exemplo, foi Hora do Conto Que é pra incentivar as crianças que hoje em dia não se interessam mais pela leitura Pra elas verem mais e largar um pouco o celular Essas coisas que a gente fez mais com o livro Essas coisas assim, a gente fez peças até atrás Contamos histórias, cantamos música Como o nome mesmo já diz do projeto Quem respeita cuida A ideia é fazer com que a comunidade escolar cuide mais, abrace mesmo a escola? Isso Foi pra todo mundo, no caso Foi um incentivo que as professoras fizeram pra nós Que nem fazer limpeza na escola Leitura Essas coisas assim, sabe? Coisas básicas Já na escola Carlos Frederico Schubert As diferenças entre a noite e o dia Foram investigadas entre as crianças de todas as turmas Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental Nós estudamos o que é a noite Para as nossas crianças entenderem o porquê Do dia e da noite O que se faz durante o dia e o que se faz na noite Como tem pessoas que trabalham de dia e também trabalham à noite Muitos pais trabalham na Frangosul, na JBS No contraturno Então a gente estudou com eles essas questões Do que é a noite Quais os mistérios que a noite nos traz Trabalho, animais, enfim Todas as atividades noturnas Hoje, a visitação no ginásio Normélio Petri O Azulão Acontece das 8 horas da manhã Às 4 e meia da tarde E no sábado até o meio-dia O Azulão Acontece das 8 horas da manhã A vitória O Azulão A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Obrigado.